Ainda é noite Não vejo muito longe Sonho ali Oi turminha do girassol, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem E hoje a gente vai conhecer mais uma parábola E ela se chama porta estreita Mas antes disso é claro, vamos fazer a nossa prece inicial Então já vamos fechando os nossos olhinhos E elevando o nosso pensamento a Deus Vamos a nossa prece Senhor Jesus, obrigado por mais esta aula que vamos ter Que assim seja, graças a Deus Agora que a gente já fez a nossa prece Para dar início ao nosso vídeo Vamos conhecer essa parábola Que Jesus deixou para nós E claro, sempre tem o ensinamento, não é mesmo? Então vamos lá assistir ao vídeo da parábola Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva à vida E poucos há que a encontrem E seu Ela é bem curtinha também Mas tem grandes ensinamentos Como várias outras parábolas que a gente já conheceu E já aprendeu durante esse ano, né? E lembrando que toda vez que a gente conhece uma parábola Aprende e entende o que ela quer trazer para nós Precisamos o que? Colocar em prática esses ensinamentos Certo? Mas vocês viram que essa parábola Traz dois tipos de portas A porta estreita e a porta larga Então vamos entender um pouco sobre essa porta estreita Existe a porta estreita E para entrar nessa porta É necessário ter algumas virtudes Como resignação Ser paciente Perdoar Ter dedicação Ser generoso Companheiro E amoroso Olha só Como é necessário A gente ter várias virtudes Para conseguir Passar pela essa porta estreita Mas não adianta a gente Só conhecer essa virtude Precisamos Sim Praticar ela Colocar ela No nosso dia a dia Ajudando Ajudando em casa Tendo pensamentos bons também Desejando o bem Para o próximo Para o seu amigo Para a sua mãe Então para com todos Então a gente precisa Ter essas virtudes No nosso dia a dia Mas a gente viu também Que tem aquela porta larga O que essa porta larga Ela traz Então Essa porta larga Significa o que? Que ela é larga Você pode passar O espaço é fácil de passar O acesso é fácil Qualquer um pode passar Mas Como ela é muito larga Ela pode levar o que? A perdição Como diz na parábola Mas o que seria essa perdição? São aqueles vícios Que você pode acabar criando Que isso que Jesus não quer Que a gente faça Ele não cria esses vícios Que é Ter ódio Ter raiva Não perdoar A gente precisa o que? Criar virtudes Isso é muito importante Para a gente conseguir Passar pela sua porta Esse foi o nosso vídeo Bem rápido Bem curtinho Para que vocês assistam E compreendam tudo E claro Se você tem alguma dúvida Perdeu algum vídeo Entra no nosso site Sementes da Boa Nova Reveja tudo o que foi perdido Ou aquilo que você Não deu tempo de assistir Também né E caso você não consiga Entrar no nosso site É só mandar mensagem Ou para a Miriam Ou para a Carol Ou para mim E a atividade de hoje Eu vou mandar Em PDF para vocês Vai ser um labirinto Onde vocês vão ter que encontrar Qual é a porta Se é a porta larga Ou se é a porta estreita Tá bom? E para finalizar o nosso vídeo Vamos então Elevando nossos pensamentos Fechando nossos olhos Para fazer a prece final Até a próxima Um beijão Galera Vamos fazer a oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de Canadia Vamos dar hoje Perdoar as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos prevedores Vamos ver se está em tentação Nós levamos o Senhor De todo o mal Que assim seja Graças a Deus Ainda é noite Não vejo muito longe Sonho a liberdade Perdoar as nossas dívidas Perdoa as nossas dívidas